Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. As oportunidades de investimento no Brasil foram pauta de um encontro em Nova Iorque entre investidores estrangeiros e ministros brasileiros. A nossa correspondente Paola de Orte acompanhou. Ministros do governo brasileiro apresentaram aos investidores projetos em áreas como mineração, energia e transportes. O diretor executivo da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, Ted Helms, que representa os investidores, advogados e banqueiros, disse que a atual situação econômica do Brasil favorece os investimentos. Há um reconhecimento muito forte do que há feito essa administração nos últimos dois anos. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, afirmou que esta é uma boa fase para investir no Brasil, já que há muito recurso disponível no mercado financeiro internacional. Devido à política monetária do Banco Central americano nos últimos anos, também do Banco Central europeu, japonês, até certo ponto também, O fato é que existe muito recurso hoje disponível para investimento. Haja vista, por exemplo, o desempenho da Bolsa de Valores de Nova Iorque. De vez em quando mostra alguma preocupação, tem uma certa trepidação, mas o fato é que está atingindo níveis historicamente elevados. Essa disposição para investir. E, evidentemente, agora, com o Brasil crescendo, com as reformas sendo aprovadas, etc., não há dúvida de que o Brasil hoje é realmente um local onde existe o interesse muito grande das companhias de investir. Durante o evento, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, falou sobre o processo de privatização da Eletrobras na retomada dos investimentos no Brasil. Nós precisamos capitalizar a Eletrobras para que essa estratégia de garantir a energia necessária ao nosso crescimento futuro, essa retomada de crescimento, ela seja uma realidade fundamental, indispensável, e acreditamos que essa sensibilidade haverá de estar presente no Congresso Nacional. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, também falou sobre a Eletrobras. Ele disse que a expectativa é que até dezembro seja lançada a oferta pública de capital da empresa. O ministro Diogo Oliveira afirmou que a retomada do crescimento no Brasil tem atraído os investidores. Nós percebemos que há um reconhecimento de que o Brasil avançou enormemente nos últimos meses, melhorou a situação econômica do país, saiu da recessão, adotou uma série de políticas corretas para melhorar o ambiente de negócios, para atrair mais investimentos, mais recursos para o Brasil. O ministro Marcos Jorge de Lima, da Indústria Comércio Exterior e Serviços, acompanha a delegação brasileira que está em Assunção, no Paraguai, com parceiros do Mercosul e com o ministro canadense de Comércio Internacional, negociando acordo de livre comércio entre o Bloco e o País do Norte. Ele comentou o anúncio da sobretaxação de aço e alumínio do Brasil pelos Estados Unidos. Recebemos com grande preocupação o anúncio da decisão de sobretaxação do ácido e alumínio. O setor siderúrgico é um setor estratégico importante para a economia brasileira. Ano passado nós exportamos apenas para os americanos 2,6 bilhões de dólares e com certeza haverá um impacto significativo caso a medida prevaleça. Foi aberta a possibilidade de recurso e nós vamos recorrer, aliás, falei isso pessoalmente para o secretário americano de comércio, o Ibo Ross, quando estive na semana passada em Washington e, se necessário for, a todas as instâncias, inclusive multilaterais como o MC. Inclusive hoje, no momento em que nós estamos nos mobilizando, a partir do anúncio de ontem, para recorrer desta decisão, estamos aqui no Paraguai lançando o início das negociações com o Canadá, entre Mercosul e o Canadá. Um ato emblemático, sobretudo no momento em que os Estados Unidos acabam de fazer esse anúncio, mas uma mensagem clara de que nós queremos promover o desenvolvimento dos nossos países, membros do bloco, através da abertura comercial. Uma abertura responsável, mas uma abertura necessária. E uma mensagem importante de que o desenvolvimento mútuo dos povos do mundo inteiro passa pela abertura comercial. O presidente Michel Temer vai ao Chile, no domingo, dia 11, para a posse de Sebastián Pinheira. A repórter Luana Karen já chegou à cidade de Valparaíso, sede do Senado do país, que imposta o presidente. Ela explica a importância das relações entre os dois países. É a segunda vez que Sebastián Pinheira é eleito presidente do Chile. Ele já havia governado o país entre 2010 e 2014. O Brasil e o Chile têm fortes relações comerciais. O comércio entre os dois países atingiu 8 bilhões e meio de dólares em 2017, com saldo positivo para o Brasil de 1 bilhão e meio de dólares. O Brasil é o principal parceiro comercial do Chile na América do Sul. Já o Chile é o segundo principal parceiro do Brasil na região, atrás apenas da Argentina. E quando se fala em investimentos, o Brasil é o principal destino dos investimentos chilenos no mundo. Só em 2017, os chilenos investiram no Brasil cerca de 31 bilhões de dólares. Chile e Equador são os únicos países da América do Sul com os quais o Brasil não faz fronteira. Desde 2015, está em negociação o projeto de construção de um corredor rodoviário que vai ligar o Brasil ao Chile, chamado de Corredor Bioceânico, porque vai ligar também os oceanos Atlântico e Pacífico. Também participam desse grupo de trabalho que discute o assunto Paraguai e Argentina. De Valparaíso, no Chile, Luana Karen. Envolver a comunidade em projetos de recuperação e preservação de rios que passam pelas cidades, os chamados rios urbanos. O assunto foi discutido aqui em Brasília, em um seminário nacional. E será tema do Fórum Mundial da Água, que vai ser realizado em Brasília este mês. Vem aí, o oitavo Fórum Mundial da Água. Lixo, esgoto e desmatamento. Esses são apenas alguns dos problemas que ameaçam os rios que passam pelas cidades, os rios urbanos. Eles têm importância nos diversos usos múltiplos da água. A água é utilizada para beber, para atividades recreativas, para atividades produtivas, irrigação, diversos outros usos. E, então, a importância dos rios urbanos reflete diretamente na qualidade de vida da sociedade. O Riacho Fundo, no Distrito Federal, é exemplo de rio urbano que precisa de ajuda. Ele deságua no lago Paranoá, que abastece parte da população de Brasília. Mas está poluído, o que pode comprometer a saúde das pessoas. Pensando em uma solução para salvar o Riacho Fundo, o governo local e a sociedade se uniram e criaram o projeto Como Pode um Peixe Vivo. Qual é o nosso objetivo? Mobilizar parceiros, sejam eles do governo, do Distrito Federal, como da sociedade, para que a gente tenha uma bacia, bacia do Riacho Fundo, revitalizada a longo prazo. E com isso, como consequência, a gente vai ter o lago Paranoá com uma qualidade da água melhor e uma quantidade também satisfatória. O problema não está só no Distrito Federal. Rios urbanos de todo o país estão ameaçados. E para discutir a recuperação e a preservação deles em pequenas e grandes cidades, o governo federal realizou em Brasília o Seminário Nacional Revitalização de Bacias Hidrográficas com foco em rios urbanos. A gente tem se preocupado muito e com razão com os rios, as nascentes. Mas a gente se esquece, às vezes, que as cidades, a maioria das nossas cidades, passam rios que hoje estão cobertos, que hoje são esgotos a céu aberto, às vezes rios entubados. Então é preciso que a gente olhe como é uma tendência também, até de urbanismo mais moderno, que a gente olhe para esses rios urbanos. Então esse é o começo de uma discussão sobre financiamento para a revitalização desses rios urbanos. E a participação da comunidade é fundamental na recuperação dos rios urbanos. O assunto será um dos temas abordados no Fórum Mundial da Água, que vai ser realizado em Brasília entre os dias 18 e 23 de março. Na verdade, existe um senso comum de que esse é um problema que não é dele, do cidadão, e que ele não pode colaborar, que ele é impotente. Na verdade, não é isso. É muito importante que haja o envolvimento da sociedade para que a gente possa, de um modo geral, recuperar e reverter esses problemas de poluição dos nossos cursos d'água. E esta será a primeira vez em que o Fórum Mundial da Água vai ser realizado no Hemisfério Sul. São esperadas aqui em Brasília, entre os dias 18 e 23 de março, mais de 40 mil pessoas de diversos países. Todas as informações sobre o Fórum estão no site que aparece aí na sua tela. E a NBR transmite hoje à noite o programa especial Oitavo Fórum Mundial da Água, com uma entrevista exclusiva do ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. Acompanhe com a gente a partir das 8 e 10 da noite, logo após a última edição de hoje do Repórter NBR. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.